Música Senta a porra vai Senta a porra vai caralho Senta a porra vai Senta a porra vai caralho Piranha Safada Piranha Safada Chama o Oma no Whatsapp Pra poder entrar na vara Piranha Safada Gostaram? Programa do Jacaré Você vai ligar no Bacibã 960304714 Dando sequência Vamos fazer o seguinte Chamar mais uma atração Ele que tá vindo pra quebrar Tudo aqui no programa Com exclusividade Vem pra cá MC Shake SF Salve rapaziada Diretamente de Piracicaba Tá ligado? Salve pra todos os parceiros Aqui no programa Jacaré Tamo junto E vamos de palco diferente aí Pra quem não conhece Solta o botinho DJ Tá ligado? Bagulho pesado Piracicaba Tudo nosso Vamos que vamos hein Papo diferente que entra na sua mente Você se impressiona quando vê nós na sua frente Lembra das antigas que nós não era nada Hoje nós porta os kit mais top da quebrada E é só cordão de ouro E tem várias naveiras Esse é um dos kit pro rolê a noite inteira Segura essa letra que essa vai pegar Quem tá na voz É o Che que elas já vão pirar Então se liga no meu papo E fica aí de boa Que as naves tão passando Porque nós é vida louca Ela só não me serva Falou pra na hora Quando os moleque atracam Na pista de corola Daquele jeito então Papo diferente que entra na sua mente Você se impressiona quando vê nós na sua frente Lembra das antigas que nós não era nada Hoje nós porta os kit mais top da quebrada Hoje nós porta os kit mais top da quebrada Tá ligado? Esse Shake SF Primeira vez aqui no Jacaré, Shake? Primeira vez Veio no modelinho Dá um corte aqui meu parceiro Maurício Olha só a barba Olha só Olha o visu do cara Totalmente inovado Que bacana Shake já tá quanto tempo no funk? Calma aí Chegando há 3 anos no funk aí Tá novo ainda né? É, tá começando praticamente É, tá aí conquistando o seu espacinho aos poucos Aos poucos a gente vai conquistando a região E vai só Quantas músicas produzidas já tem? Tomo com 4 músicas aí Legal, já tá rolando a web Já a galera Já tem dois web clip Um feito na OK Produções E um feito lá na região mesmo Legal que hoje o web clip Ele já entra no currículo do MC É, já dá uma boa ajuda né? Tem que ter É uma marca já pro MC O que significa o SF? SF é Santa Fé Minha quebrada lá Só quebrada? Legal, já aproveita Manda um espaço aí pra toda a galera É, manda um salvão pra todo mundo aí ó De Jovaninho Casarinho Nosso barbeiro lá Nosso... Que dá o talento De nós aí, tá ligado? Tô legal esse visu também aí velho Ficou da hora que ele lançou em nós aí E pra todos os parceiros lá Que fecha com nós também, tá ligado? Aproveita e já manda um beijo Pras meninas de lá também Senão você não vai pegar mais nenhum Ela vai ter namorada Tá mohado, tá mohado Tá mohado, tá mohado Então já manda um beijo pra ela velho Beijo pra minha namorada lá também Larissa Tamo junto aí Eu te amo E essa música aí Foi você que compôs mesmo? Foi de minha composição mesmo Você é boa na letra? Tem bastante... É, a gente tenta aí Tem vezes que a gente tá naquela... Aquela brisinha da hora Naquele dia Pra fazer uma letra legal né? Aquele dia bacana Não é sempre que consegue Mas a gente... Mas tenta né? É o importante Então vamos fazer o seguinte? Mostra mais uma pra gente Tem mais MC Shake SF Aqui no programa do Jacaré Como essa aqui ó Que tá mais sucesso na região lá É o Torro Pesadão M Clip da OQ Produções Vem com nós desse jeito hein? Se amarrou quando o nosso bonde passou Deu uma piscada Pique que gamou Mas nós não dá Atenção pra essas coisas Nós quer zoar Curtir a vida boa E os moleque Tá tipo magnata Só os kit top Portando ouro e prata E assim vou seguindo Adiante No meu rasante Faz novinha elegante Só as mais mais Que fecha com um bonde E um Z calcado Tudo entra em pane Daquele jeito Geral ó Desse jeito então Vai! É o Torro que nós tem Capitiva mil e cem Nós tem tudo que elas der Então pode vir que tem É o Torro que nós tem Capitiva mil e cem Nós tem tudo que elas querem Então pode vir que tem Tá ligado parceiro? É o programa do Jacaré parceiro Tamo junto Naquele pique nós passa De camarão de sonata Roubando a atenção De todas as menina gata Pode crer que é chapa quente Os moleque é tudo crazy Cortando a lagosta E a bercombe A Juliette Tá ligado? É o Torro que nós tem Vem com nós Então É o Torro que nós tem Capitiva mil e cem Nós tem tudo que elas querem Então pode vir que tem É o Torro que nós tem Capitiva mil e cem Nós tem tudo que elas querem Então pode vir que tem É o Torro que nós tem Capitiva mil e cem Nós tem tudo que elas querem, então pode vir que tem É o torro que nós tem, captiva mil e cem Nós tem tudo que elas querem, então pode vir que tem Não era bem isso, né, que a gente quer Shake geralmente escavar, e quer que tem um monte de mulher Essa fita mesmo, essa fita mesmo que não é, criou o nome disso aí Antes, antigamente, de você namorar, aí você já tinha esse nome já É, antes de namorar já era o Shake É, já era o Shake Ô DJ, eu acho que, eu acho que, qual o nome do DJ, velho? Caí, DJ Caí, nosso parceirão aí, meu primo também Faz o seguinte, faz um aquecimento ao vivo aí, filma o DJ Vamos filmar o DJ final ao vivo O DJ é bosta, o moleque é bosta DJ Caí, aí, legal E Shake, fala pra mim, nas redes sociais, como é que faz pra eu te achar, velho? Procura lá, mcshakesf, oficial lá na minha página Tamo chegando a dois mil seguidores aí E também tem no Instagram, lá tá, shakeasf oficial Segue lá Então, embaixa a nossa música no YouTube lá Só colocar mcshakesf, tem todas lá aparecendo Tamo chegando a 13 mil aí no clipe El Toro, tá ligado? Já tá fazendo bastante show lá na sua turma? Lá na região tá legal a quantidade de show E pra aumentar essa agenda aí, quem quiser contratar, leva mcshakesf Só chamar lá, 19-996-14-5026 Repete novamente aí 19-996-14-5026 Perca tempo não, viu, os contratantes aí, ó Só dá um salvão lá Leve mcshakesf aí que eu tenho certeza que vai ser casa lotada E vai ver um dos melhores show da atualidade Porque o moleque, além de humilde, o moleque representa Por isso, as portas do programa do Jacaré tá aberto pra você, viu? Tamo junto Sempre que quiser aparecer, satisfação do nosso Mcshakesf aqui no programa do Jacaré 960-3047-14 Cadê o show black? Já sumiu de novo, ó, fumaça? Eu vim dizer que ele tá tomando condomar Que o mar tá pintando aqui o braço feito uma bicha Que que será que eu... Ah, dá um close lá no nosso tatuador oficial Que já já a gente vai tá batendo um papo com ele Dá um close nele aqui Vem aqui pra mim aqui, moda E aí, ô, o que você tá rabiscando aí, velho? Eu vou fazer uma frase aqui no braço O Luiz eu conheço há anos, cara Ah, você vai fazer o quê? Há muitos anos Eu vou fazer um elefante Vai fazer um... aonde? Ah, adivinha? Ah, na penga Ah, sério? É lógico Vai dar uma puxada na tromba? Isso Bacana, agradecendo então Vou desenhar duas orelhas aqui na virilha e a tromba Meu parceiro, Oldboy Estatua, é isso mesmo, né? A galera que quiser fazer a tatuagem aí, não perca tempo não Lá na Avenida Engenheiro Jorge Comissé, 1692, Sala 3, ali no Jabaquara, tá bom? Informações, a galera pode estar acessando o site também, www.oldboyestatua.com.br Aproveita também e siga no Instagram, que tem várias fotos bacanas lá Inclusive já tem foto aí do Omar se tatuando Só seguir no Instagram aí, Oldboy Estatua Que a gente tá batendo papo com ele aqui, já aproveitando o espaço Ô Diogo, vai sortear a tatuagem aqui, viu? Vai sortear uma hoje aí? Sim, sim, o pessoal que segue, certo? O canal vai ter oportunidade pra fazer uma tatuagem com a gente É só ficar seguindo a programação E vamos lá então, meu amigo Show Black Tá tudo preparado aí o DJ? Tá tudo aí no esquema? Tá difícil esse cara trabalhar hoje, né, Fumaça? Enquanto isso, dá pra falar uma piadinha, não? Claro, Fumaça Então tá bom Ô Diogo, como é que chama aquelas meninas que cantam aquela música do meu cachorro Que leva o cachorro e o violão? Simone e Simária Ah, sim Essa semana eu tava vendo na internet lá que ela canta aquela musa Dessa casa aí eu só vou levar meu violão e o cachorro Aí tinha uma frase embaixo, o cachorro falou Eu vou se eu quiser, se eu não quiser eu não vou Nossa, essa era a piada que você ia contar? Eu tenho uma melhor Você sabe o nome das meninas que cantam essa música? É a Simone e Simara Toma um tapa na cara Vai parar Dando continuidade, então tá tudo pronto aí Vamos chamar mais uma atração aqui no programa do Jacaré Vem pra cá, MC Elk Programa do Jacaré, MC Elk na voz, certo? É isso aí, pode mandar, DJ Tava suave no baile e de repente ouvi Uma novinha tabispaz Que é isso aí, ela tava parada Sem goroneio na mão Tava suave, baby, queria nada não De repente, cheguei perto e ela se assanhou Parou na minha frente E rebolou Então novinha, rebola, rebola, rebola Mostra o seu talento Mostra o seu talento agora Então novinha, rebola, rebola, rebola Mostra o seu talento Mostra o seu talento agora E sobe, e desce Pede bagazinho Mostra que tu sabe Deixa o clima gostosinho E sobe, e desce Pede bagazinho Mostra que tu sabe Deixa o clima gostosinho É isso aí MC Elk aqui no programa do Jacaré Já entrando no clima, né Elk? Claro Pô, manda um ritmo diferenciado, que legal Elk, quantos anos você tem, meu parceiro? Tenho 15 15 anos, já tá cantando funk E seus pais tão apoiando você Desde o começo Graças a Deus, né? Isso é um sonho que você tem E você tá conquistando aos poucos Sim, canta uns 3 anos Mas agora eu tô, né, começando nos bairros Legal, e essa música já tá lá disponível Pra galera que quiser tocar nos bairros Curtir Então rebola Então rebola Só colocar lá MC Elk e já aparece lá Pretende gravar um clipe Ou já tem algum clipe gravado já? Não, ainda não tenho Pretendo, claro Tá pretendendo, né? Legal E na escola, como é que tá? Tá direitinho, a mulherada já Eu acho, velho Não é por nada não Ô Maurício Corta aqui pra mim Eu acho que na escola Ele já tá sendo assediado Aí você fala Mas por que, velho? Menino tá bonitinho Corta no pescoço do menino Posso fazer nada Corta no pescoço do menino Esse chupão aí, meu filho Como é que tá na escola, velho? Tá pegando várias ou como é que é? Solteiro, solteiro Tá solteiro? Faz o seguinte, deixa uma marquinha do outro lado aqui agora Já, pá Isso, olha, velho Agora sim, duas marquinhas, velho Como é que tá lá na escola, lá? Que o pessoal... Tem que estudar também, além do seu sonho Mas tá de boa É legal dar esse exemplo, essa nova geração do funk Porque eu sou do tipo que não sou contra Cada um tem seu segmento, canta o que quiser Mas eu acho interessante Hoje a nova origem do funk Tá vindo com o funk mais light Porque muitas crianças gostam de funk Sim, gostam E tipo, isso daí conquista um outro público, né? Um público novo Verdade, verdade MC Gui O Pedrinho que começou com o ritmo agora Ele já mudou, já tá cantando o outro O Brinquedo também tá com o outro E Lotus Baile, Lotus Baile E Lotus Baile também, porque hoje Se eu não me engano A matinê hoje tá enchendo mais do que os bailes normal, velho Molecada hoje vai mesmo Pra ver os MCs Pra curtir Sim, sim, vale a pena E nas redes sociais, como é que faz? MC Elk? Bom, só procurar lá no Facebook É Gabriel Noronha Mas aí também tem minha página MC Elk Mas o Elk é por quê? Tem sobrenome Elk? Bom, na verdade é por Bielk, né? Por causa do meu nome Só que aí eu gostei da última parte O pessoal começou a me chamar assim Mas aí ficou Elk, Elk, entendeu? Legal Meu estilo americanizado Bacana Então no Facebook Quem quiser só colocar MC Elk Oficial MC Elk Oficial No Instagram também? Isso Já tá famosinho? Já tem mais de 10 mil seguidores lá, velho? Ah, no Insta tem 1 mil Tá, tá crescendo Tá crescendo Tá crescendo, né? É, tá indo Snap também Agora tá na onda no Insta É o que é MC Só colocar Elk, MC Acompanha lá seu dia a dia Legal, Elk Quer mandar um abraço pra alguém Um alô pra alguém Fica à vontade, viu? Primeiramente mandar um abraço aqui ao Mar, né? Que deu essa oportunidade O Jacaré A produção Certo? Minha família que sempre tá me fortalecendo Quem tá junto comigo Márcio Gordão da Safira Funk DJ FB Certo? Valeu o DJ aí que tá fortalecendo E é isso aí Valeu o programa do Jacaré pela oportunidade Telefone pra contato, Elk Quem quiser levar seu show É 11-966-49-8389 Só ligar lá Legal, tá dado o recado então Então faz o seguinte Canta mais uma pra gente MC Elk Aqui no programa do Jacaré Tempo esgotado Eu já te selecionei Mais uma novinha Pra minha lista Mais uma pro play Então novinha Eu vou te mandar o papo Quando eu virar Não adianta Sai no sapato Meu bonde é foda O meu bonde é sem limites Anda de carro importado E porta os kit E as mais gata Que cola do meu lado É porque sabe Que meu bonde tá pesado Joga no copo Whisky Com Red Bull Chilo de água De coco Só pra ficar sussur Elas gostam Elas piram Elas ficam na minha mira Com cara de santinha Porque sabe Que me excitam Comenta com as amiga Que o bonde Ele é foda Olha de longe Manda beijo E também rebora Essa novinha é louca Ela é fora do normal Ela gosta de mostrar O seu talento natural O tempo se esgotou Não adianta mais Você me provocou Então agora vai Você me provocou Então agora vai Então agora vai Então agora vai É isso aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau